Olá, meu nome é Lucas Sustinoni e vamos falar a respeito hoje de transresveratrol. O que é isso? É um antioxidante, é um presente principalmente em um vinho. Existem várias plantas de pigmentação mais avermelhada que possuem resveratrol, mas hoje em dia é mais em relação aos vinhos, principalmente aqueles vinhos tintos. A parte boa de você consumir um suplemento que contenha o resveratrol é que você não precisa tomar todo aquele vinho. Tem suplementos que equivalem a 10 garrafas. Você tem que tomar 10 garrafas de vinho para ter a parte boa. Não, isso não é legal, porque o efeito deletério do álcool seria muito maior. Então, é que entra o resveratrol com uma função antioxidante. Todo o processo metabólico, o estresse, a poluição, acaba fazendo radicais livres, oxidações no nosso corpo. Isso pode estar levando a dano do DNA, que pode estar levando a um câncer mais para frente, reações inflamatórias, dores articulares. Quem já sofre de doença autoimune, é muito importante a gente estar reduzindo a inflamação, usando produtos antioxidantes que entra, por exemplo, o resveratrol. Também para combater o envelhecimento precoce é muito importante. Hoje em dia sabe-se que esse estresse oxidativo na pele acaba levando ao envelhecimento precoce. Atletas de alta performance que fazem muito exercício físico e também é importante estar cuidando com essa inflamação do corpo para ter benefícios do seu treino. Bom, gente, então é sempre importante consumir com orientação do seu médico, do seu nutricionista. Pode ser um suplemento bem interessante para a qualidade de vida e saúde. Lucas Fustinoni, espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Música Música Música